Bora jantar em Foz do Iguaçu, pagando a metade do preço. 50% de desconto? Tem alguma pegadinha? Não. É um aplicativo novo que eu usei lá em Balneário de Camboriú. Eu vou explicar como é que funciona. Eu tô saindo cedo pra jantar, porque eu preciso pegar as primeiras mesas. Já entendeu o nome, a pegadinha aí do aplicativo? Bora, vem jantar comigo. Vamos num restaurante bem bacana, que eu nunca fiz vídeo, que se chama Bendito Foz do Iguaçu. São duas dicas numa só. Como você comer nos melhores restaurantes em Foz do Iguaçu, pagando a metade do preço. E vamos jantar no Bendito. Vou saindo aqui do Hotel Bulgari, vou pegar o meu carro e vamos lá jantar. Partiu. Estamos chegando aqui no Bendito, onde eu vou explicar pra vocês como que funciona esse processo pra você pagar a metade. A nível de curiosidade, aqui atrás de mim, tá o consulado do Paraguai. Tá ali, ó. Tá vendo? Então a gente tá chegando aqui, ó. No Bendito, é um restaurante bem bacana. Funcionamento de 11 até meia-noite e sábado e domingo, a partir de meio-dia também até meia-noite. Vou deixar todas as redes sociais do Bendito aqui pra você. Vamos dar uma navegada antes da gente ver o cardápio. Eu sei que vocês estão ansiosos de saber como é que vocês vão economizar 50%, mas olha só esse ambiente, como ele é bacana. A gente tem uma carta de vinhos interessantes, que são os vinhos argentinos, que eu amo, que eu gosto. Você tem um bar com vários drinks. E o ambiente é bem agradável, refrigerado, com calor que faz aqui em Foz do Iguaçu, né? Então vamos lá. Você vai fazer como pra economizar os 50%, não só aqui no Bendito, como em vários outros restaurantes de excelente nível, que consta no aplicativo que se chama Primeira Mesa, que foi a brincadeira que eu fiz. Que é esse aplicativo que tá abrindo aqui na tela pra você. Aqui ele pede pra avaliar o último restaurante que eu fui, que é justamente um que foi lá em Balneário de Coriú. E aí como é que funciona? Vai ter um calendário aqui em cima que você vai escolher a data da sua viagem, a data da sua visita. Vamos supor que eu vá escolher algo para amanhã, dia 17. Aí vai ter os horários. Tem o horário do almoço, tem o horário da janta. E aí você tem a opção de café da manhã em alguns hotéis. Então vamos botar aqui o Bendito, que é onde eu tô comendo agora. Aí ele tá aqui as opções. Vamos ver aqui, ó. Aí por exemplo, amanhã eu só tenho 17 de 18 horas. Mas Luciano, eu vou jantar nesse horário? Pois é, aí é que tá o grande segredo. São as primeiras mesas que são disponíveis com esse desconto. E aí quando eu clico, por exemplo, eu vou selecionar quantas pessoas eu quero. O máximo que, nesse caso, pra 4 pessoas. E aí pra eu ter um desconto de 50% na minha conta, eu vou pagar somente uma taxa de 15 reais. Então você imagina, 4 pessoas comendo com 50% de desconto na conta. Você pode pagar no PIX ou no cartão de crédito. Algumas informações importantes. Cada restaurante vai ter a sua regra. Então você tem que ficar atento que o desconto é válido para as comidas. A taxa de serviço sobre o valor total sem o desconto. Você perde desconto se você reservou pra 4 e chegou com 5. Aí não vale, né? A regrinha do jogo tem que ser respeitada. Tem uma tolerância máxima de 30 minutos. Desconto não é válido nem pra entregas, nem retiradas na loja. Você tem que consumir no local. Então, em Foz do Iguaçu, você tem alguns outros restaurantes que eu acho que vale a pena você visitar. Vou citar alguns aqui que eu conheço, que tem vídeo no canal. Como, por exemplo, Confins e Chique House. Esse Alfredo Bristô também é bom. O Bendito é top também. Já é minha segunda visita. Tem parte de e-book. Ah, o Jeca e Espetinho, gente. É um local que eu gosto porque é aquele local que serve os espetos. Os petiscos é bem baratinho, né? A Nordestina Sol do Norte. Você tem Japonesa. Cantina La Gregoria, o Novo. Ruteco São Bento. Terra Má tem vídeos aqui no canal também. Frango no pote, ali no centro. Então, você tem algumas opções aqui pra você conferir o aplicativo. Você vai lá, dá uma olhadinha e vê todas as opções. Já falo pra você quais são meus pedidos. Gente, eu adoro um pastel. Esse pastelzinho é de carne. Uma porçãozinha com seis. Afinal, eu mostro a conta pra vocês. Molho rosê. Vamos botar aqui pra ver se fica bom. Gostoso, hein? Bom, tá aí, pessoal. Chegou a minha picanha. Acompanha uma batatinha que a gente vai jogar aqui no prato. Um arrozinho e uma saladinha. Olha o ponto da carne. Vamos comer, né, pessoal? Pra fechar a noite, eu escolhi esses churros com doce de leite que até tem um pedacinho aqui porque eu já comi ruim, gente. Muito gostoso. E eu vou pedir a conta, eu vou terminar de comer aqui pra mostrar pra você como é que fechou aqui a minha noite pra ver se realmente o 50% é verdadeiro, né? Então, pessoal, chegou a conta que eu vou colocar ele aqui do lado no vídeo. Repara que a conta deu aí um total de 173. O meu custo com que eu pedi de entrada, 32, foi o pastel. Mais 93 da picanha individual, mais o churros, deu 150 reais. Dividido por 2, dá 75. Como eu paguei 15 reais pelo aplicativo pra poder fazer essa reserva, então eu tive um desconto de 60 reais efetivamente na minha conta. Aí eu vi vantagem, né? Com relação ao serviço aqui do Bendito, restaurante impecável, né? Sempre tá cheio aqui. Agora tá bem movimentado. É um restaurante, tudo é muito gostoso. A picanha tá com um ponto maravilhoso, com aquela capinha de gordura sensacional. Na sobremesa, o churros também tava muito bom e o pastel de entrada tava divino. Tem uma carta bem variada. Você vai ter opções de peixe, salmão, carne. Você vai ter também o ovo de bife, que é um corte que eu sempre indico pra você comer na Argentina. Risotos de camarão. Então você tem uma variedade muito grande e é muito bem avaliado. E a localização tá aqui na região central de Foz do Iguaçu. Fácil acesso pra você poder chegar aqui. Então pra aproveitar esses descontos, não só aqui em Foz do Iguaçu, como várias outras cidades espalhadas pelo Brasil, que já estão aceitando o app Primeira Mesa, baixa o app, seleciona a data, escolhe seu restaurante e é isso. Lembrando que tem que ser as primeiras mesas, né? O horário, ó, tem que sair um pouquinho mais cedo pra você aproveitar essas ofertas e esses descontos. Aqui na descrição tem grupos pra você ter as melhores dicas aqui da Tríplice Fronteira, pra você poder economizar e a gente ajuda a montar o seu roteiro. Mas se você gosta de comprar, gosta de oferta e desconto, tem um grupo nosso, que é o Grupo de Ofertas no Telegram. Lá você recebe várias dicas e enquanto eu faço aquele review daqueles produtos tecnológicos aqui do Paraguai, que eu coloco a venda mais barato, é nesse grupo de oferta que você tem a chance de poder adquirir produtos novos que foram usados, às vezes uma única vez, ou até produtos lacrados do Paraguai, sem precisar vir aqui por um preço incrível. Deixa seu comentário o que você achou do app Primeira Mesa, vale a pena, não vale. E aí, forte abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho